Karma com Karma, estude de ocha e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Com o Thiago, namastê. Tá, então a gente agora vai ter três slides, aqui meio que o oito, nove, dez, provavelmente eu vou botar um onze depois, que é o que eu estava estudando. Para vocês terem, esse daqui a gente já passou em alguma sessão, mas a gente agora está podendo amadurecer. Essa questão. Existe um tópico que aparece com frequência na internet, que é a ideia de que um graha atinge um processo de maturidade. E aí a lista mais comum é esse. O graha, Júpiter, se torna maduro aos 16 anos de idade, o Sol aos 22, o Lua aos 24, Vênus aos 25, Marte aos 28, Mercúrio aos 32, Saturno aos 36, o Ararro e o Queto, alguns vão botar 42 e 48 aqui, Ararro, 42, 43, Queto aos 48, ok? Então, primeiro slide, slide 8. Aí vocês veem, num outro lugar, a idade do planeta. Então, um é 22, outro é 24, aqui é Sol 22, Lua 24, Vênus 26, Marte 28, Mercúrio 30, Júpiter 32, Saturno 36, Queto 40, Ararro 44. Aí vai aparecer uma outra, que é o que a gente vai começar falando, que é o Lua do 0 ao 1, o Marte do 1 ao 3, o Mercúrio do 3 ao 12, o Vênus do 12 completo, né? 13 iniciando, ao 32 completo do 32 completo Júpiter, ao 50 completo, Sol do 50 completo 51, até o 70, e Saturno do 71 ao 120. Então, nesses três gráficos, são diferentes formas de falar de um assunto que parece ser o mesmo. Atenção, sublinha aí essa frase. Que parece ser o mesmo. Pausa dramática. Porém, o que eu gostaria que vocês, hoje, saíssem daqui com uma clareza, é que cada técnica do Jyotsha, ela serve para uma coisa específica e não para um Bundalele. O que significa o Bundalele? É uma técnica que é um martelo. E ela serve para você pegar um preve, pregar na parede. Ou seja, uma técnica que é para prever quando que uma pessoa vai ficar doente. Ok? E essa técnica fala, ah, esse graha fica com a idade assim, e isso tem mais chance de acontecer. A idade assado, a palavra em sânscrito é pacua. Significa cozido, com a mesma palavra em sânscrito, em livros diferentes, em autores diferentes, ou às vezes em capítulos diferentes. E na média, as pessoas não sabem para qual propósito aquilo serve. O Jyotsha é um sistema de conhecimento bastante não escrito, muito seletivo com como essa informação está sendo passada. Ok? Aí vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma marcação aqui. Capítulo 41 do texto Saravali, que é um dos textos importantes, assim, tido como texto clássico do de outros. Ok? Aí começa o capítulo 41. Nesse capítulo 41, ele está falando sobre um sistema de Dasha. Este sistema de Dasha que está acontecendo aqui, ele nem aparece claramente no texto, esse entre parênteses aqui é um adicionado, que é per se o mula Dasha. Aqui eu não quero entrar na discussão do que é isso. Depois a gente, no curso de Dasha, a gente volta a esses tópicos. Mas observa, quando você escreve lá na internet, ah, eu quero saber sobre Naissarga e Kadasha, ele vai te jogar neste, nesta página que é a 71, em vez da 70, e você vai ler na média a partir daqui, porque você não sabe ler texto clássico, e você está achando que ler isso daqui, ah, eu quero estudar Naissarga e Kadasha. É o que é suficiente eu ler desse esloca 21, do capítulo 41, até o esloca, onde ele vai falando sobre todos esses efeitos dessas Dasha, passa ainda do esloca 66, 68 e etc. Aqui eu já estou na página 72, deixa eu abrir aqui uma outra, 73. Então, na média, o que a internet vai reportar para você é algo como isto aqui, esloca 21 a 24, que vai falar para você o seguinte. A Naissarga e Kadasha tem a ordem de Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Sol, Saturno e o Ascendente. Se você for lá no site do Sanjay Rat, que é um site relativamente bom. Bom, cadê o, eu acho que eu andei demais aqui dentro, deixa eu ver se está no outro. Chula Dasha, vamos, aqui o Mula Dasha, Naissarga e Kadasha, cadê o do Sanjay Rat aqui? Que eu quero mostrar para vocês, dentro do Sanjay Rat, o verso. Eu devia ter separado isso aqui, mas acabou que eu fiquei empolgado e fiquei pesquisando outras coisas também. Esse Mula Dasha aqui é muito doido. Ele estava explicando sobre por que que Irama ficou 14 anos no exílio e etc. Tá, mas enquanto eu acho isso, deixa eu botar aqui. Isso que está aqui já traduzido para inglês é algo altamente questionável, porque o que está em sânscrito, ele vai dizer mais ou menos assim. Nesta ordem, Chandra, Pudya, Buda, Shukra, Anguru, Surya, Shani, e aí vão ter discussões sobre o ascendente ou não, aí ele vai tacar uns números. Na verdade, na verdade, aparece de uma forma ainda mais complexa. Eu vou catar aqui enquanto eu estou falando com vocês, para abrir lá o do Sanjay Rat. O que eu quero dizer para vocês que gostam de estudar de outros na internet? Um, o que está escrito no texto em sânscrito não é nível do ponto de vista da nossa cabeça ocidental. O que está escrito no esloka, meio que por definição, não é claro. Porque o que está escrito no esloka, meio que por definição, é apenas um borrão que a pessoa precisa saber transformar aquele borrão, aqueles pontos soltos em saber ligar as linhas e daqueles pontos, como é que a gente, quando está criança, fica recebendo da nossa mãe? Aqueles livrinhos, pelo menos antigamente isso tinha, né? Você tinha que ligar o ponto 1, o ponto 2, o ponto 2, o ponto 3, para fazer o desenho do coelho ou de qualquer coisa que seja parecido. Certo? Aqui, achei o Noisargui Kadasha aqui para mostrar para vocês o que eu queria mostrar. Esse tema eu estava estudando antes da sessão, porque eu nunca tinha parado para estudar ele com mais cuidado. Aqui, ó, isso daqui já não está nem no Devanagari, mas aparece mais ou menos assim, ó. Saravali, aqui está esloka 41, é o capítulo, e 21 é o esloka. Bate com o que a gente estava vendo? Bate. Esse daqui a gente viu no anterior, que é o capítulo 41, esloka 21, ok? Aí ele está pegando aqui e está falando, não vou ler isso em sânscrito para vocês, mas isso tudo é alvo de potencial discussão, ok? Aqui ele está falando, esta ordem, Krama, Sar, é o que a gente deve tomar como a ordem natural das eras de vida de uma pessoa. Chandra, Puja, Buda, Shukra, Brihaspati, Surya, Shani, ok? Aí aqui ele vai ter umas discussões, se algumas pessoas colocam lagna ou não, por que sim, por que não e etc. Esse site daqui do Sanjay Rato tem uma parte bem boa, nessa parte daqui que ele está falando assim. O que é a parte 1? A parte de infância, bebê. Aonde a criança é totalmente dependente da mãe. O que é a fase 2? Marte, quando o corpo do bebê consegue meio que rolar para um lado ou para o outro e fazer coisas que não... Consegue meio que se alimentar não única e exclusivamente da mãe. Aqui eu não estou fazendo uma tradução literal do que está escrito não, mas está próximo. Aí a fase que é de criança. A gente vai ver e isso vai dar. Saiu da tela cheia aqui. Só um segundo. É um monte de coisa uma em cima da outra aqui. E ainda agora tem um negocinho do zoom para ter que fechar. Como é que eu fecho isso daqui? O que estava maior? Fecha essa janela, almoço. Ah, cheguei onde eu queria. Estava na tabla do lado. Então, a idade bebê é do zero ao um. A idade que ele se alimenta, consegue minimamente se alimentar de alguma forma, mas não é única e exclusivamente da mãe. É a segunda fase, do um ao três, que é somado dois. Atenção, que aparece esse número dois. E aqui isso vai ter interpretado que é do nascimento se soma um, Chandra. Do final do Chandra, somado dois, Marte. Do final do Marte, somado nove, Mercúrio, Buda. Do final do Mercúrio, somado vinte, Shukra. Do final do Mercúrio, somado dezoito, Júpiter. Do final do Júpiter, somado vinte, Sol. Do final do Sol, somado cinquenta, Saturno. Isso vai representar sete grandes estágios da vida da pessoa. Amamentante. Como é que é o nome daquilo? Cresce. Alfabetização. Cresceção. Jovem. Adulto. A palavra elder, a gente poderia traduzir para português como uma pessoa de idade. E aí, depois disso, uma pessoa valada, idosa, velha, ou qualquer coisa que seja. Então, tem essa perspectiva de que existem sete planos, sete dimensões na vida da pessoa que ela vai meio que precisar passar. Aí aqui, para vocês verem como é que é o esloca. Isso daqui já é um outro livro que está sendo trazido para fazer assim. Na ordem dos planetas, que é a ordem meio que dos dias da semana, os números são vinte, um, dois, nove, dezoito, vinte, cinquenta. Isso vai ser misturado com outro esloca, que está aqui, que é a ordem, e vai sair esta tabela, que é esta tabela de conclusão. O que é importante ressaltar disso? Um, isso não é um processo, não está escrita essa tabela no texto clássico. E essa tabela, ela é uma interpretação, válida ou não, de uma junção, de uma coisa que está num texto, que é o jataka parijata, junto de outro texto, que é o Kalyana Varman, que é do Saravali, não, é o Saravali do Kalyana Varman, e estes dois conhecimentos, tirados de dois textos diferentes, vão resultar naquilo que meio que aparece na internet como se fosse, como tivesse escrito em um texto clássico. Agora, mais importante, pegando este texto, que começa aqui, onde a gente estava mostrando, vamos fazer assim, o que são os efeitos de uma dasha favorável do Sol, que vai ser aquele dos 50 aos 70, o que vai ser de os efeitos de uma dasha adversa? Aí ele vai falar depois do Chandra, depois ele vai falar a mesma coisa do... do... Cadê? Aqui, o adverso do Chandra, favorável e favorável do Kudya, favorável e desfavorável do Buda, favorável e desfavorável do Júpiter, do Guru, depois Shukra, depois Shani, que é aquela ordem. Aqui, Raha e Khetan não aparecem, e observa que aqui não aparece do Ascendente. Muito do que está sendo estudado aqui, a pergunta central é, para que este sistema de dasha está sendo trazido à tona? Observa que uma das coisas que vai ter muito impacto neste tipo de dióxia é a relação com o rei e a relação com a sociedade. Então, do esloca 21 ao 75, essa pessoa vai estar sendo analisada aqui nesse sistema de dasha. Do que vai acontecer com a vida dele pública em relação ao rei? Neste texto. E outro texto pode ser uma outra interpretação. E o que a internet muitas vezes vai fingir para a gente é de que isso é um conhecimento estável, conciso e seguro. sem ser testado. Apenas na base da fé. Ok? Voltar lá à outra parte. Desta mesma forma como a gente se aprofundou um pouco, no Nasargui Kedasha, vão ter outras formas de você contabilizar a maturidade ou amadurecimento ou estado pronto para a colheita dos grafos. O que cada um desses vai representar? Muitas vezes não é claro. Dentro do texto clássico, o que acontece são interpretações que podem ser válidas ou não. Por exemplo, na minha interpretação, do Nasargui Kedasha, eu interpreto aquilo como idades que têm um potencial impacto sobre a saúde da pessoa. Então, existem fases naturais daqueles grahas governarem a saúde da pessoa. Independente do que está acontecendo no teu Vinshotra e Dasha, etc. Se no teu primeiro ano de vida o teu chakra estiver posicionado de uma forma problemática no teu mapa, a chance de você ter problemas de saúde é grande por conta desse conceito do Nasargui Kedasha, porque no primeiro ano de vida, do zero ao um, quem governa a sua, na outra opinião do Namaste, a sua qualidade de saúde é o Tchambra. Do um ao três, o Kudya. Do três ao doze, o Buda. Do doze ao trinta e dois, o Shukra. Do trinta e dois ao cinquenta, o Júpiter. Do cinquenta ao setenta, o Sol. E do setenta ao cento e vinte, o Saturno. Mas isso é só uma opinião do Namaste, você pode concordar ou não. O grande problema é que as pessoas querem fazer uma salada de fruta de informação na internet, porque hoje em dia é muito fácil, gente. Antigamente, a pessoa não tinha contato com essa quantidade toda de informação, com essa facilidade que a gente tem. E quer que tudo seja integrado, que tudo seja funcional. Como essa sessão de hoje é uma sessão de Jyotsha, sobre dano, a ideia é falar que dano nos dá a capacidade de ter clareza sobre sistemas filosóficos. Jyotsha E o Jyotsha pode ser que em algum momento do tempo tivesse uma uma tradição e uma linhagem que fosse clara. Mas mesmo a do Sanjay Rath, que é a que eu mostrei ali e tal, se você aperta aquela a forma como Enes expõe as coisas, eu particularmente não sinto uma segurança de dizer que aquilo dali é uma tradição sólida. Eu vejo muita retórica ali acontecendo para ficar dando mal em pingo d'água para dizer que aquilo dali... Ah, porque a tradição aí soa aquilo. Portanto, gente, não é que é para desconfiar de tudo, mas é para ter uma certa prudência, que é uma palavra a ver com dano, de sair querendo juntar informações de sites diferentes sem um olhar crítico. Olhar crítico também é uma função de dano. Ter uma... Mas espera aí. De onde você tirou isso? Como é que você chegou a esse resultado? Checar a validade da construção de uma visão filosófica ou de um paradigma ideológico faz parte de um dano saudável. Vamos lá. Perguntas? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí